Estamos aqui na porta da prefeitura neste momento com Paulo Sérgio e com Antônio, líderes da ocupação do Terras Nobres. Terra Nova. Terra Nova. Nobre. Nobre, alta universidade. Por que vocês estão aqui? Estamos aqui reivindicando os nossos direitos, que é a moradia. E viemos hoje aqui ver se a gente consegue fazer essa reunião, não sei se é com a prefeitura ou com o secretário, justamente antes de obter uma resposta, porque do jeito que encontra aquelas famílias lá dentro não tem como continuar daquela forma. Então a gente vem aqui hoje para ver se a gente obtém algumas respostas, para ver a situação daquele povo que está lá dentro do assentamento Terras Nobres. Seu Antônio, a prefeitura disse 29 pessoas. Existem somente 29 que estavam residindo ali, que estavam naqueles barracos. Como é que está a situação? Quantas pessoas estavam naquele local? Não só 29 pessoas, aproximadamente 60 pessoas na hora, que foram as máquinas para passar, né? E o que acontece? Ontem à noite, os guardas foram apelar, né? Para que fosse fazer com a gente uma ação muito errada e que era nos agredir. Nós não estávamos ali em prontidão para fazer agressão nenhuma com ninguém. Apenas as nossas coisas estavam jogadas lá na rua, né? A gente estava lá tomando conta, nós já absorvamos aquela área, mas nós viemos hoje aqui porque marcamos uma reunião com a prefeita para poder nos atender e a gente abrir um diálogo. Pretende continuar no local? A gente pretende continuar no local até que ela nos tome uma posição pelas famílias que lá estão assentadas. Quantos estão lá hoje? Aproximadamente 50 pessoas estão lá, jogadas na rua com suas coisas, quebradas. Alguma assistência prestada a vocês? Nós estamos aqui com o apoio de OAB, a DUSB, presidente do PSOL. E a prefeitura, alguma assistência para as famílias que estão abrigadas? Não. É só o Cras para que nos oferecesse o abrigo. A gente não quer o abrigo. A gente quer uma terra para trabalhar, uma moradia digna, porque nós estamos lá porque não tem para onde ir. Então...